Você me deixou tão apaixonado E agora se foi, estou abandonado Você me deixou perfume na roupa O cheiro do nosso suor espalhado na cama Tatuou em mim um prazer Preciso te dizer Que é por essas e outras que eu Não esqueci você Você é meu vício Você é meu mundo Você é minha água Você é meu tudo Você é meu vício Você é meu mundo Você é minha água Você é meu tudo Você me deixou Tão apaixonado E agora se foi Estou abandonado Você me deixou Perfume na roupa O cheiro do nosso suor Espalhado na cama Tatuou em mim um prazer Preciso te dizer E é por essas e outras que eu Não esqueci você Você é meu vício Você é meu mundo Você é minha água Você é meu tudo Você é meu tudo Você é meu mundo Você é meu mundo Você é meu mundo Você é meu mundo E é meu mundo Você é meu mundo